Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso cantinho, aqui no nosso canal. Começando mais um vídeo de comprinhas da Shein, conforme prometi nos últimos vídeos. Quero compartilhar com vocês essas comprinhas, porque vão ter novas decorações por aqui. Vou utilizar essas comprinhas, algumas inclusive já utilizei, mas vou compartilhar aqui nesse vídeo com vocês, com você que de repente é novo ou nova por aqui e ainda não viu, ok? Então, sem mais enrolação, vamos começar logo esse vídeo. Vou compartilhar com vocês aqui na tela o arroba do meu Insta, vou deixar passando aí. Se você já me segue, vai lá, diz que veio aqui pelo canal do YouTube. E se você ainda não me segue e quer me seguir, vou deixar então aí o arroba pra vocês e me chama lá no direct que por lá ficamos mais próximos, ok? Vou deixar passando aqui do lado o passo a passo pra você utilizar esse meu código que eu vou deixar aí em cima na tela. Esse código na sua primeira compra vai dar um descontinho aí de R$10,00 e a partir da segunda compra, a cada R$200,00, no caso, né, gastando a partir de R$200,00 você ganha R$10,00 de descontinho. Lembrando que esse código, ele não é um cupom de desconto, tá? Ele é só um cupom de indicação, então, além dele, você pode utilizar todos aqueles cupons que você já tem disponível lá na tua carteira da SHEM, tá? Vou deixar passando aí, então, você vai entrar lá no seu perfil, na SHEM, vai em minha indicação e vai cadastrar esse códigozinho que tá passando aí na tela pra vocês, tá? Mas eu deixo aqui do lado o videozinho aí passando como é que você faz, ok? Então, agora, eu vou começar mostrando aqui os itens pelos itens decorativos, que geralmente são aqueles que eu mais gosto, né? Vou começar mostrando esse aqui que eu já utilizei aí como decoração lá no meu quarto, tá? Esse aqui foi o vazinho que eu comprei, ele é em plástico, foi o valor de R$20,90, tá? Ele é bem lindo, tem esse formato aqui, e ele já veio com essa fitinha aqui, tá? Com esse lacinho aqui, então, R$20,90. E essa plantinha, aqui eu utilizei cinco galhos, tá? Se você quiser, eu vou deixar o link aí também, tá? Que eu já comprei várias dessa aqui, é R$5,99 o valor, e vem assim, tá? Vem um, vem um raminha desse aqui por R$5,99, eu estou utilizando aqui, na verdade, seis, tá? Seis eu estou utilizando aqui. Então, seis desse aqui, ela ficou bem cheinha aqui no meu vaso, e eu gosto dele assim, bem cheinha, se você gosta com menos, aí você diminui aí a quantidade que vai comprar. Eu derrubei uma aqui, aí, vou deixar aqui depois eu arrumo. Ele fica assim, então, com seis unidades, tá? E o vazinho, R$20,90. A próxima também é um vazinho, que é um formato diferente, esse eu não usei ainda. Ele tem esse outro formato, ó, um pouco diferente, vou colocar aqui do ladinho. Tem esse outro formato aqui, e ele é o acabamento dele aqui também com corda de sisal, mas ele é coladinho aqui, tá? Um pouquinho diferente, esse aqui foi o valor de R$21,90, tá? Vou colocar a plantinha aqui pra mostrar pra vocês, não sei se vai caber tudo isso aqui. Só pra mostrar como é que fica com a plantinha. Olha aí, ó, linda também, né? Só daí tem que arrumar bem direitinho aqui, tá? Então, os dois vazinhos. O próximo são capinhas de almofadas. Essa aqui, que é no tamanho 30 por 50, na cor rosê. Eu já comprei assim, mas na cor, na cor bege, né, na cor clarinho. E aí, eu queria uma rosinha, e eu aproveitei que ela estava no valor promocional de R$23,90. O zíper é invisível, aqui embaixo. Abri aqui pra mostrar pra vocês, ó, o zíper é invisível, bem discretinho. E na frente, o acabamento dela é bem bom, é bem maravilhoso, não tem fio solto, nada. Aqui na frente, ela é assim, tem esses tufos aqui. E aqui atrás, ela é assim, lisinha, mas ele é um suede, tá? Atrás é um tecidinho de suede, foi um pelinho aqui no olho. Bem linda mesmo. Aí, a próxima também, que são capinhas, mas eu comprei um parzinho, amarelas. Que eu, na verdade, eu não tenho nada em amarelo, mas como eu comprei aquela manta, que eu achei que era mais bege e ela é amarela, Eu quis comprar essas capinhas pra utilizar lá, eu gosto de fazer combinações nas camas postas, no sofá também, então, eu achei que poderia ficar melhor com elas. Esse tom de amarelo é bem mais amarelo, na foto, assim, no anúncio, não parecia ser tão amarelo. Mas eu já encontrei umas mais clarinhas e quero também. Mas, por enquanto, essas aqui vão atender, tá? Essa aqui foi o valor de R$21,90 cada uma. Também no tamanho 30x50, pra usar naqueles refis de baguete. Também tem o zíper invisível, vou fechar aqui pra mostrar, ó. Bem discreto, nem aparece, ó. Comprei duas, então. Foi R$21,90 cada uma e essa aqui é frente e verso igualzinha, tá? Dos dois lados aí, então, ela tem os detalhes. Bem linda, bem macia. Aí, ainda de decoração, comprei quatro capas para cadeira. Comentei com vocês no último vídeo que eu vou mostrar, porque eu comprei umas impermeáveis. Elas não chegaram ainda. Essas aqui eu comprei na oferta relâmpago. Foi R$20,90 cada uma. Só que elas ficaram pequenas nas minhas cadeiras, tá? Elas não esticam. Elas não esticam. Eu vou ver o que dá pra fazer, mas eu já testei elas nas minhas cadeiras de Eiffel e deu certo. Eu só tive que dobrar a pontinha aqui, tá? Porque elas são arredondadas. Então, nas cadeiras de Eiffel deu certo, então, eu já não levei prejuízo, porque eu utilizo nelas. Eu tenho cinco delas, né? E eu comprei quatro capas, então, posso usar lá no meu quarto, posso usar no quarto dos meninos. Que marrom é um tom neutro, né? Então, eu comprei quatro dessas aqui. Foi R$19,90 cada uma. Eu deixo o link pra vocês. Eu não sei se já não esgotou essa cor, tá? Mas eu deixo o link igual pra vocês cuidarem lá quando o vendedor disponibiliza. Foram quatro, então. Vou mostrar aqui as medidas, tá? Pra vocês. Vou deixar aí na tela. De repente, você tira um print. Que eu não me atentei nessas medidas. Agora, nas próximas que eu comprei, eu prestei bem atenção. Eu peguei uma trena, né? E eu medi as minhas cadeiras pra não ter esse... Eu não cometei esse erro novamente. Ó, vou deixar aqui. Mas eu coloco a fotinha aqui do lado pra vocês verem. Mas na descrição tem bem certinho, ó. Simplesmente porque eu não medi, ó. A altura de 38 a 50 centímetros dá certo. E no... E na... Na... Profundidade 33 a 38. E aí, na largura, 33 a 38. E aí, que as minhas cadeiras são maiores lá da cozinha, tá? Então, elas ficaram apertadinhas aqui. Na altura não deu certo, tá? Ela não desceu tudo pra poder dar certo no assento, tá? Ela nem no encosto ela não deu certo. Então, no assento ela não conseguiu encaixar. Aí... Ainda de decoração. Temos essas bandejas que eu compartilhei com vocês. Essas bandejas lá na decoração da cozinha. Que foi no cantinho do tempero e no cantinho do café. Mas eu quis trazer aqui pra compartilhar com vocês. Que de repente acompanha aí mais os vídeos de comprinhas. Então, você também vai saber dessa bandeja que muitas blogueiras pagaram 240 reais, tá? Eu sei porque eu assisti vídeo da blogueira que comprou, tá? E pagou 240 e eu fiquei apaixonada nelas. Mas eu achei muito caro, tá? Não tenho coragem de pagar esse valor. Então, eu deixei nos favoritos e fiquei cuidando, tá? E aí, uma noite, eu estava cuidando lá e ela tinha baixado no valor de 80 reais. Então, eu comprei uma no meu aplicativo, né? E outra no do meu marido pra usar aqueles pontinhos lá que a Shenday eu faço check-in diário. E aí, eu comprei uma com o desconto do meu marido e outra no meu, tá? Então, eu comprei duas, elas vêm na caixinha bem embaladinha e paguei o valor de 80. Mas, na semana que eu fiz a decoração ali, uma inscrita comentou e eu fui lá conferir. De fato, ela estava por 64,90. Eu vou deixar passando aqui do lado pra vocês o valor que está agora, tá? E os links de todos esses produtinhos eu deixo no box de informações pra vocês. E deixo no primeiro comentário desse vídeo, tá bom? Então, agora eu vou compartilhar essa aqui, que foi uma comprinha bem baratinha. Foi o valor de 12,99. É estilo fosse uma lancheira. E ela vem assim. Eu adorei esse modelinho. Comprei pra sair com os meninos, levar alguma coisinha aqui dentro. Foi o valor, então, de 12,99. E ela tem esse zíper aqui. Vou fechar pra mostrar pra vocês. Ela é metalizada aqui dentro, tá? Acho que por isso que ela mantém aí uma lancheirinha. E aí, eu adorei o modelinho dela, que é desse estilo rústico aqui, que eu adoro. Vou fechar o zíper aqui. E aí, você carrega o lanchinho ali, frutinho, um suco. E carrega assim, ó. 12,99. Achei super baratinho e super útil pra quem tem criança aí, ou pra quem quer levar um lanchinho, né? É uma peça bem bonita aí. E pode até ser utilizado aí como organizador, né? Mas, eu comprei ela pra ser uma lancheirinha mesmo, tá? 12,99, então, foi o valor dessa aqui. Aí, de decoração, vou compartilhar com vocês esse aqui, que veio aqui bem embaladinho na caixinha. É um casalzinho, na cor dourado, que eu quero pra colocar lá na minha mesinha de cabeceira. Ainda não chegaram as mesinhas e a minha cabeceira, mas, assim que chegar, vai ter decoração nova. E eu estou apaixonada por esses tons de dourado. Vou mostrar aqui na palma da minha mão pra vocês. Ele é bem pequenininho, tá? Ó. Mas, eu já tinha lido a descrição, então, eu comprei sabendo, tá? Esse aqui foi o valor de R$ 21,90, o casalzinho. E eu achei um xodózinho, um charme pra colocar na mesinha de cabeceira, do lado ali, e uma outra decoraçãozinha. Tá? Numa bandejinha. E veio aqui bem embaladinho com o plástico bolha, né? E na caixinha. Agora, tem comprinha aqui de cozinha, que eu vou mostrar pra vocês. E aqui pra nossa cozinha, tem essa comprinha, que eu também queria bastante, queria muito, tá? Que são esses itens em silicone, aqui na cor preta, veio nessa caixinha aqui, tá? Foi o valor de R$ 28,90. E foi... E é o kit com seis peças, tá? O valor com... O kit com seis peças foi o valor de R$ 28,90. Vou mostrar aqui pra vocês. Vem essa espátula aqui, pequena. Uma colher, na verdade. Vem essa aqui, maiorzinha, que eu achei ótima. Achei muito boa. O tamanho dela. E é aquelas que, segundo aí, quem já comprou e usa, não risca as panelas, tá? Tem esse aqui, compridinho, estreitinho. Essa aqui, menorzinha. O nosso famoso pincelzinho aí, pra untar, pra pincelar, ó. Colocar mais pertinho aqui pra vocês. A qualidade parece ser ótima. E essa aqui, que é bem maior, tá? Que eu gostei bastante aí, pra mexer a panela, ó. Bem maior essa aqui, tá? Então, seis peças aí. E eu achei um preço bem bacana, R$ 28,90, levando aí seis itens, tá? Nem sei se uso tudo isso aqui, mas tenho certeza que vou fazer bom uso, tá? Então, esse foi R$ 28,90 o kitzinho. E aí, pra cozinha ainda, essa mini seladora aqui, que foi o valor, foi o valor de R$ 8,90. Era cor aleatória, não podia escolher, tá? É a base de pilha que funciona. Aí vai duas pilhas aqui, eu não testei ainda, mas eu vou fazer resenha com vocês, tá? Os produtinhos. E aí, eu testo ela aí, no vídeo de resenha, tá bem? É pra selar aí os pacotinhos, quando você abre, já poder fechar, vedar bem e não deixar aberto. Ela tem aqui, provavelmente, que com as pilhas aquece aqui, e aí você passa assim e sela, tá? Vou deixar a fotinha do anúncio aí, pra ver o valor que tá agora, mas esse aqui é baratinho mesmo, tá? Da marca Top Útil, eu comprei pra testar. Eu preferia na cor branquinho, né? Assim, com rosa, mas azul tá valendo, porque é por causa da finalidade e não pela cor, né? Aí, de cozinha seria isso. Aí, pro banheiro, eu comprei esse aqui, que era a cor aleatória também, mas eu amei essa cor, né? A cor terra cota, eu amei essa cor que veio, tá? Foi o valor de R$6,90, se eu não me engano, R$8,90, mas eu deixo o valor que está agora, porque eu não lembro se que faz tempinho já, tá? Eu achei que seria na cor branca, que eu ia fazer até de vazinho. Eu, inclusive, tirei aqui pra ver. Dá pra fazer um vazinho, é só fazer um acabamento aqui nessa bordinha. E vai ficar bonito também, mas eu comprei pra ser saboneteira mesmo, tá? Então, essa aqui veio na cor terra cota, era a cor aleatória. R$8,90, então, esse aqui. E ainda pro banheiro, que eu comentei com vocês no vídeo de comprinhas da Shopee, que eu tinha comprado uma na Shein também, né? E aí, já com aquelas da Shopee, vou poder fazer a decoraçãozinha nova dos banheiros, tá? Então, vai ter faxina e decoração nova nos banheiros com essas comprinhas. Faltava um, que é pro banheiro dos meninos, e pro meu, e um que eu queria colocar lá no quarto do Guilherme, tá? Então, chegou aqui, agora vai, vou poder fazer a decoração nova aí com toda certeza. Esse aqui foi o valor de R$9,90, é porta cotonete em acrílico. Vou mostrar aqui pra vocês, também dessa marca aí, top útil, tá? Marca da seladora. Aí, comprei essas duas fitinhas que estavam o valor de R$2,50. O Guilherme já abriu elas, tá? Por isso que elas estão abertas. Ela vem assim, com esses detalhes decoraçõezinhos vermelho. E eu comprei aí pra utilizar para artesanato, eu vivo fazendo umas artes aí. Aí, eu comprei mesmo pra aproveitar o valor, né, o frete, que o meu marido tinha comprado umas roupas pro Guilherme. Inclusive, vai ter vídeo aí das roupinhas do Guilherme pra vocês novamente, tá? Eu comprei mais peças, já chegaram e eu vou gravar pra vocês. Aí, eu comprei duas dessa aqui, então, e foi o valor de R$2,50. Eu vou deixar a foto do anúncio aí pra vocês verem bem direitinho, tá? É uma fitinha aí de artesanato, tá? Aí, comprei essa pra face aí, né, facial. Eu já tenho desse aqui, eu paguei, inclusive, bem caro aqui na minha cidade. Foi o valor de R$50,00 quando eu comprei, o Gustavo que tá usando. E agora, eu comprei mais um aí pra testar, né, na Shein. Vou pegar uma tesoura pra abrir. Esse aqui é pra fazer depilação, pra tirar o buço, o excesso de sobrancelha, os pelos do nariz, assim. Bem interessante, tá? Vem com a escovinha. Deixa eu... Vou pegar uma tesoura ali pra abrir. Ah, abriu aqui do lado. Não vai precisar. Esse aqui foi o valor de R$11,90. E também funciona a base de pilha. Vem aqui com esse... A escovinha de limpeza. Vem com a escovinha de limpeza. Vem com esse aqui, que é o ajuste da altura, pra tirar o excesso da sobrancelha. E funciona a base de pilha palito, tá? Vai uma pilhazinha aqui. E aí, esse aqui também eu vou testar com vocês aí nos vídeos de resenha dos produtinhos, tá? Vai ter resenha dos produtinhos da Shopee e da Shein. Desculpem a unha, mas ó, quebrou tudo, então por isso nem passei esmalte nenhum. Que tem faxina por aqui, então vou deixar pra fazer a unha no final de semana. Eu mesma vou fazer, tá? Aí, a próxima pra lavanderia. Ah, ainda nessa vibe aí de limpeza facial. Comprei esse aqui, que eu queria bastante pros cravos, tá? Minha pele tá bem feia. E eu tenho o Gustavo, que já está aí na fase da adolescência. Tá coladinho aqui com a fita. Eu vou deixar passando aqui do lado pra vocês o que que é. É um kitzinho, na verdade eu aproveitei por causa do frete da Shein, né? Que não precisa ser do mesmo vendedor. Então, eu comprei, é na cor rosé gold. E é esse kitzinho aqui com... Vou só de pertinho, senão vocês não vão conseguir ver. É aqui, ó, pra furar, pra tirar extrator de cravos, espinhas, ó. Vem bem pontudinho aqui, ó. Com esse lado aqui você usa... Não tá focando. Pra furar. E desse outro lado, você usa pra apertar e tirar aí o cravo ou a espinha, tá? Esse kitzinho aqui foi R$6,99. Vieram aqui as quatro ferramentas aí, né? Pra cravas e espinhas. E ainda veio no estojinho aí pra guardar. Achei bem baratinho. Então, quis aproveitar, tá? Então, esse aqui só mesmo a comprinha útil aí pra compartilhar com vocês. Que como você às vezes já tá fazendo alguma compra, esses itens baratinhos você coloca junto e não paga frete, certo? Aí, pra lavanderia, eu comprei esse saco aqui, que o meu já estava bem feio. Esse aqui foi o valor de R$8,90. Ele é bem grandão. Eu gosto pra colocar as capinhas de almofadas, de pompom, pra colocar peças íntimas, pra colocar aqueles itens lá, aquelas roupas mais delicadas que você não quer agredir na máquina, né? E aí, já usa a moda delicada. Fica tudo certo. Então, desse saco tem vários tamanhos, mas esse aqui foi R$8,90, tá? Mas eu deixo a fotinha aí do lado pra vocês verem o valor que está agora. Aí, a última comprinha. E mais importante, que foi pra mim, que eu queria muito e funcionou, deu super certo, é esse termômetro que eu fui comprar aqui na minha cidade, R$125,00. E eu procurei e encontrei na Shein por R$34,90. Não sei quanto vai estar agora, mas eu deixo a foto aqui do lado, tá? Eu paguei R$34,90. Veio com esse manualzinho aqui, que a gente não entende nada, mas nós mexemos aqui e conseguimos fazer ele funcionar, tá? Tem outras funcionalidades ali, outras formas de configurar, mas eu nem fui atrás porque a minha finalidade é só mesmo aferir ali a temperatura, né? Então, você coloca assim, ó, e já aparece, deixa eu ver se tá focando bem ali pra vocês, colocar aqui do lado, ó, 37 graus. Aí, foi por causa do Guilherme, estava ali gripadinho e eu não tinha, então, pensei, vou comprar e aí quando precisar já tem. Foi super útil, né? Uma comprinha aí que nós precisávamos e que pra mim deu certo, tá? Eu gostei, eu não tenho outra finalidade que não seja mesmo só a temperatura, mas dá pra medir temperatura corporal. Tem outras finalidades ali que eu vi nos comentários, mas eu nem fui atrás de procurar porque ela já funcionou direitinho ali, já funcionou direitinho pra ferir ali, né? Ver a temperatura, então, é o que me importa, tá? Então, 34,90 foi o valor. Acredito que mostrei tudo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado aí das nossas comprinhas de hoje. Foram comprinhas aí de diversas finalidades, né? Comprinha de decoração, de cozinha, pro banheiro. Então, acho aí que vocês vão poder aproveitar bem esses links aí. Lembrando que eu deixo o meu código de indicação passando aí em cima pra vocês e aqui abaixo o arroba do meu Insta pra vocês irem lá pra ficarmos mais próximos, mais pertinho. Tá bom? Muito obrigada pra você que me assistiu, que ficou até aqui. A minha gratidão, conseguimos chegar aí nos 6 mil inscritos, né? A nossa marca de 6K. E a minha gratidão, o meu, muito obrigada a cada um de vocês, a cada uma de vocês que vem aqui me acompanhando, me dando todo o apoio, toda a motivação. É por vocês que eu permaneço aqui, foi por vocês que eu comecei aqui e então só tenho a agradecer, tá bom? Então, gratidão pela amizade, pelo carinho, pelos comentários lindos que vocês têm deixado pra mim. Muito obrigada, tenha um excelente dia, que o final de semana de vocês seja repleto de muita alegria, de muita felicidade. Lembrando que amanhã temos aí vídeo de cama posta, vou compartilhar com vocês as camas postas aqui de casa, tá? Então, fica aí ligadinha que amanhã tem vídeo novamente. Muito obrigada por ter assistido, grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, beijo!